A CIDADE NO BRASIL A minha visão, e outra, torna-se tão interessante, que daí, quando você fala baixo, você sente lindo? Pode, pode evoluir. A minha visão, e outra, torna-se tão interessante, que daí, quando você fala baixo, você fica aí. Então, aqui né, que tá? Para você ver, to have a luta da frente aí, não. Devemos ter bastante... O que é isso? 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 O que é isso?